Eu tenho um York de quatro anos. Gente, olha, essa desgrama que ligou agora. Ô, ele não vai lembrar de mim, só fala que eu sou amigo do Marquinhos Vinícius. Eu sou, como é que você falou pra ela? O Nilsin? Eu não joguei voleibol, eu sou o Nilsin. Falei, puta que pariu. Lógico que eu li, canelinha fina, igualzinho, saltava, feito marringo igual eu, saltava, os canelinhas finas saltam. Saltava bem. Saltava, jogava vôlei. Cara, é uma satisfação do caramba receber assim. É uma boa, era magrinha, magrinha. Ó, é uma satisfação porque assim, a gente relembra dos tempos lá de trás, que aqui é gente raiz, que a gente ralava e treinava pra caraca, pra não falar palavrão, e cara, a gente não recebia porcaria nenhuma. E dava o sangue na quadra, velho. Hoje em dia, ele viu meu vídeo, ele falou, cara, eu tenho que ligar pra ele. Aí ele me ligou. Aí eu peguei e liguei, eu peguei e liguei e falei assim... Não vai lembrar. Eu falei, lógico que eu lembro do ser, neguinho, vem pra cá. É a época que a gente podia falar, preto, neguinho, vai, macaco... Hoje? Hoje, hoje. Se falar isso, é processo, é racismo. É o cara... Racismo, eu tenho racismo dos filhos da puta dele. Ah, gente, para com isso. Essa época foi a época maravilhosa, uma época boa do caramba, né, Nilcinho? Foi, cara, foi a época mais feliz da minha vida, né? Da nossa vida, né? Da nossa vida, né? A gente era mulher que gostava, tinha sonho, né? Mas aí acabou o sonho, aí você vai viver a realidade que é hoje. É a realidade de hoje que você não pode falar, que nem a gente brincava, vai, neguinho do caralho! Hoje não pode falar nada. Não, a branquela azedra... Não, hoje você não pode falar nada. Se você for falar um adjetivo pra alguém... Ou é homofóbico, ou é racista... É racista aquele ali. Se você for falar o gordinho... Não, não é o gordinho, não. Entendeu? Então... É, eu vou... Aqui, o Nilcinho todo aqui é bom, porque eu queria dar uma resposta pra um pessoal que falou, É, mas se não tem CLT, eu trabalhei quatro anos, eu fui de... O cara me mandou embora de mãos abanando. E eu falei com esse cara, eu dei uma resposta pra ele, depois ele me deu razão. E eu vou falar uma coisinha. É esse o erro das pessoas hoje. Só que você sabe por que nós ficamos diferenciados? Porque independente se a gente ganhou dinheiro ou não, nós adquirimos uma coisa chamada conhecimento, sabedoria, garra, determinação. Que fez da gente hoje homens de caráter, trabalhadores e bem-sucedidos. Tô errado? Verdade. O cara chega com um puta de um carrão aqui. É, ué. Não precisa falar o carro que é, o cara mais chega com um puta de um carrão. Quer dizer, tá bem, tá bem-sucedido. Só que são pessoas que lá de trás... A gente vem ralando, né, certo? Tinha que ralar e ralar pra caramba. Quando eu fui pra 13 pra 14 anos pra jogar no Banespa, ó, Banespa, voleibol, só que ninguém sabia que eu levantava com 13 pra 14 anos de idade, 4 horas da manhã, passava 3 vezes na Praça da Sé todo dia correndo risco de ser assaltado com 13 pra 14 anos. Eu era uma criança. pegava 7 a 8 conduções por dia, chegava em casa 11 horas da noite, 10 e meia da noite, e às vezes, quando tinha greve do metrô, a vereadora José Diniz não tava pronta. Os ônibus entravam interbairros. Cara, a gente levava, eu saia 6 horas da tarde, chegava 10 horas da noite em casa, e isso, quando não tinha greve. Quando tinha greve, eu ia de mochilinha, porque os trollibos, o pessoal montava em cima, e minha mãe falava, não vai subir, que o risco de tomar choque, cair, aí eu ia da Praça da Sé até a Roratório, na Moca, com a mochilinha, com 14 aninhos, a pezinha assim, ó, calçãozinho do Banespa, blusinha, e andando até em casa. Isso pouca gente sabe. Hoje você fala pra um moleque, vem um cara aqui fazer entrevista, daqui na Castelo Branco, que ele falou que ia ganhar 2 mil, só que, porra, ele ia ter que ir de bicicleta. Falei, cara, 10 quilômetros, você leva 25 quilômetros. Ah, pô, mas eu vou ter que ir e voltar. Ah, cara, um cara de quase 30 anos. Mora aqui no Canil, porque você não falou pra ele, mora aqui, então, você só vem. É brincadeira. É complicado, é complicado. É, gente, não é fácil. Deixa eu receber meu amigo aqui, e a gente vai ter um papo, eu preciso adestrar ainda, mas eu agradeço a todos. E teve um ou dois que, lógico, sempre tem os mimimi, mas a maioria me parabenizou, e eu tenho certeza que os que dão força, parabenizam, é que tem raça, são pessoas determinadas também. Eu vim aqui pessoalmente mesmo, falei assim, não, vou lá dar um abraço nele, dar os parabéns pra ele, porque é show. Porque faz tempo que a gente faz isso o quê? Mais de 20 anos que a gente não se via, né? Mais de 20 anos. Então, cara, as coisas mudam tudo, mas essas amizades lá de trás, cara, ficam. É o que fica, né? Entendeu? Eu falei pra ele, lógico que eu lembro de você, caralho. A verdadeira, a verdadeira amizade. Não, tem aqui o telefone. Ah, é verdade. Tem aqueles amigos, né? É. É, tem. A faca tá com a faca, tá com a faca, tá com o amigão. É isso, né? Então, na hora que eu falei, falei, lógico que eu lembro canelinha fina e cabelo. Ele usava, tinha cabelo na época, né? Tinha cabelo na época. Era cabelo. Como que era? O bombrinho, os bombrinhozinhos, raspadinho, quadradinho. É, era a moto, não era? Aí hoje, não mais. Aí hoje, não mais. Você vê meu irmão, então. Gente, fica aí. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo do Cantadeiros. É isso aí. Valeu.